operada, peraí, ei, ei, turma maior que ela, Andrew, pra onde vem, e a avó, e tudo, o que é isso, cadê Joyce, mulher, meu Deus do céu, a cara da mãe, não é, meu Deus, bota aqui, vem, pega, moleque, você é mais molinho, meu Deus do céu, é tanto menino nessa turma, né, o que é isso, será que é meu novo predileto, será que é o que eu mais gosto agora de todos, eita, meu Deus, e os meninos quietos, não é, olha, Maxwell, e onde está, olha, 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 meu Deus, sabe, como nasceu grandão, não foi você, é a cara da Joyce, viu, menino, como é que pode, meu Deus, mãezinha, meu Deus, hum, eu não filme ele muito não, pra ele não tirar minha fome, mulher, pare com isso, não tirar não, mulher, seu irmão, mulher, vai ser assim, ah, mano, quero que ele tire minha fome, não vai tirar não, mulher, o que é isso aí na mão, é o que, é um convite, é, é, ele e as festas dela, é da festa dela, é, é o aniversário dela, é, é da formatura, sua formatura, quando vai ser, dia 12, dia 12, dia 12, é, olha, ele está espumando aqui, o que é, olha, só aí, muita coisa aqui, olha, não, está de boa, né, e, não parece que já nasceu grande, está igual o Miguel, cadê os dois, como é que está desbocudo, Andriele, não, mulher, não é isso, não, é, como ela, como ela, como ela, se está bem, não, mulher, ela não estava com você, meu Deus, já se acostumou com ele, de, não, por que, minha filha, que ele vai roubar minha herança, que herança, que herança, ué, sua mãe, mulher, a dentadura de vovó vai dar para todo mundo, vou perguntar um negócio, minha filha, está com saudade da casa da Barra? Estou, ano que vem vai voltar, vai você e seu irmãozinho, combinado? Não, que ele está com vontade de ser doutor, mas, não, não está, não, meu, uma criança, não está com vontade, ele não vai gravar, não, olha, mulher, ela está cuspindo, menino, mulher, pare com isso, não vai roubar sua fama, não, mulher, você é irmão, vai sim, tá aí, não vai voltar lá para a Barra, não, né, eu vou chamar ela, que ela está doida para ir conhecer, não, vai não, mulher, ela falou brincando, que você era chata, mulher, vou levar a Tainá para ficar as duas, não, você quer ficar de criança sozinha na Barra, é? É, é assim, ela não quer, não, dividir a coroa dela da Barra com ninguém, mulher, Tainá gosta tanto de você, ela chamou, ela chamou eu de ter móvel, é claro que ela gosta, mulher, pare de ser assim, Tainá, você sabe fazer isso, você pensa que você sabe fazer isso, eu sei dançar, você não sabe, me tira que você é todo duro, é o que, Adrele, não, Adrele, você é mais do que eu, Adrele, não, você é todo duro, não, você é mais, Adrele, olha quem está por aqui, minha princesa, estava com saudade de mim? Estava, quase que não vinha, eu ligando, 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 você, estou chegando, estou chegando, eu não sou flash, não, mas chegou, né, demorou, mas chegou, né? E aí